Alô, Cidade Unida da Moca! Um ponto de estrelas! Que tem oito neles! Carrego no peito um amor de verdade Amor que é raiz, é comunidade Meu chão de estrelas vai brilhar Vai deixar saudades quando eu desfilar Carrego no peito um amor de verdade Amor que é raiz, é comunidade Meu chão de estrelas vai brilhar Vai deixar saudades quando eu desfilar Oh, minha mãe! Oh, mãe de toda arte Vem cantar meus olhos, é fascinação Vai o salte banco pelas ruas da cidade É felicidade, é pura emoção Vem ver a banda tocar O chão vai começar O grande circo chegou Transformando sonhos na avenida Sob um céu de lona, de roda a vida Hoje tem, hoje tem alegria Tem sim senhor O palhaço sorriu A criança brincou E na cartola E na cartola a surpresa o que será Boca! E o que? Quem vai desvendar Hoje tem Hoje tem alegria Tem sim senhor Tem sim senhor O palhaço sorriu A criança brincou E na cartola E na cartola a surpresa o que será Boca! Quem vai desvendar Em cada Em cada sorriso a pureza Retrata a beleza Uma doce ilusão A coragem que baila no ar Na corda bamba vai equilibrar Aplausos Aplausos ao malabarista A cada artista em sua expressão A emoção A emoção do picadeiro vai além Alcança o espaço sideral Cultura que embala gerações Retirar de imortal Cabelo no peito Amor de verdade Amor que é raiz É comunidade Meu chão Meu chão de estrelas vai brilhar Vai deixar saudades Quando eu desfilar Cabelo no peito Amor de verdade Amor que é raiz É comunidade Meu chão Meu chão de estrelas vai brilhar Vai deixar saudades Quando eu desfilar Amor de verdade Amor de verdade Vem cantar meus olhos É fascinação Vai o salte banco Pelas ruas da cidade É felicidade É cura emoção Vem ver A banda tocar O chão vai começar O grande circo chegou Transformando sonhos na avenida Sobre um céu de monar Hoje tem alegria Hoje tem alegria Tem sim senhor O palhaço sorriu A criança brincou Na cartola E na cartola Surpreso que será Quem vai desvendar Hoje tem alegria Tem sim senhor O palhaço sorriu A criança brincou E na cartola Surpreso que será Moca Quem vai desvendar Em cada Em cada Sorriso a pureza Retrada de beleza Uma doce ilusão E o que? A coragem que baila no ar Na corta bamba Vai equilibrar A aplausos A aplausos ao malabarista A cada artista Em sua expressão A emoção do brincadeiro Vai além Ao causa do espaço sideral Cultura Quem fala de emoções Reza de imortal Carrego no peito Um amor de verdade Amor que é raiz É comunidade Meu chão de estrelas Vai brilhar Vai deixar saudades Quando eu desfilar Carrego no peito Um amor de verdade Amor que é raiz É comunidade Meu chão de estrelas Vai brilhar Vai deixar saudades Quando eu desfilar Quero ver todo mundo Cantando Um amor de verdade Amor que é raiz É comunidade Meu chão Meu chão de estrelas Vai brilhar Vai deixar saudades Quando eu desfilar Vai deixar Meu chão de estrelas Vai brilhar Vai deixar saudades Quando eu desfilar Quando eu desfilar Meu chão de estrelas Seu riso Quantas saudades Vai deixar saudades Quando eu desfilar É a multa Um beijo no coração Um beijo no coração Ha ha